Chegou em mim Me notou, fingiu que eu não sou nada pra você Meu coração pirou, meu corpo balançou, louco pra te ver Agora você vem me procurar, eu sei que você tá querendo é já Me eslogou e mudou de ideia, me deixou olhando pra plateia Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Chegou em mim, notou, fingiu que eu não sou nada pra você Meu coração pirou, meu corpo balançou, louco pra te ver Agora você vem me procurar, eu sei que você tá querendo é já Me eslogou e mudou de ideia, me deixou olhando pra plateia Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída